Eu só queria estar em casa hoje, não aguento mais essa solidão da estrada. Entendi aquilo, é muito foda, meu. Se você pôr pensar, desanima, é difícil viu, eu só queria viver um pouco, só isso. Viver normal como todo mundo, só isso. E tá bom, isso é fraqueza, vamos trabalhar. Desculpa aí galera, às vezes bate essas depressões aí mas...